Olá, violinista! Sou o professor Cassio do Instituto Dachê de Música e hoje vamos falar sobre como limpar o arco e cuidados. Vamos falar um pouco sobre o arco. Então, o arco tem a madeira seguido por uma crina. Algo importante é que não se deve colocar a mão na crina, pois pode estragá-la. Na parte inferior, que é essa região do arco, nós temos o talão. E também o parafuso. E na parte superior do arco, nós temos a ponta. A função do parafuso é apertar, no caso esticar a crina, fazendo esse movimento. E também afrouxar. Quando você guardar o seu instrumento, você deve sempre afrouxar a crina. E quando tocar, apertar. Algo importante, nunca apertar demais o arco. Ou também de menos. Se estiver apertado demais, ele pode empenar, pode ficar torto. E se não estiver apertado, vai arranhar a madeira do arco e não vai sair som. Depois de seus estudos, limpar a madeira do arco com um pano de algodão, como este. Você vai limpar, então, a madeira, e não a crina. A madeira. Para conservar ela sempre nova e com verniz intacto. Isso impede que a resina do breu grude no arco. Como passar o breu? O breu deve ser passado na crina, desde a parte inferior até a superior, até deixar a crina mais clara. Aí você pode parar. E sempre quando passar o breu, o arco deve estar apertado ou esticado. Sempre passar no início dos estudos. Caso você faça um intervalo entre o estudo, passar novamente, para não falhar o som. Lembrando que o excesso de breu deixa o som incidente e também suja o violino. Então passe moderadamente. E por último, o breu quebra. Acontece muito quando você deixa cair ou quando você bate na parte do talão. Então, tomar esses cuidados para não estragar ou quebrar o breu. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. Mande suas dúvidas e sugestões. Até a próxima. Inferior até superior. De novo, tá bom? Porque eu... Tá. Não, tava certo, cara. É isso mesmo. É, você fez certo. Você vai falar, depois você vai... Eu falei... Eu só enganei aqui. E falso que você não sai assim. Aqui. Tá. Ata até... De novo, de novo, de novo. Só sobe. É isso. E por último, o breu quebra. Não, é direito. E por último, o breu que... Não, não, não. Tá lá, demora. Não, 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 não. E por último...